Trajano, você começou falando dos goleiros, né? Muita gente fala que hoje o Everton é o melhor goleiro do Brasil aqui, né? Em atividade aqui no Brasil. Você concorda? Não, não tem dúvida nenhuma. Aí é brincadeira. É um monstro. Ele realmente é um monstro. Ele tem presença, ele salva o Palmeiras, ele tem comando, ele tem autoridade, ele sai bem. Ele é perfeito. Eu acho ele não só atuando no Brasil. Eu acho ele melhor goleiro brasileiro em atividade. Melhor goleiro brasileiro em atividade. É porque os outros jogam na Europa, quem joga na Europa sempre tem um... Não, joga na Europa, então tem um verniz, vamos dizer assim, é encarado de outra forma. Mas ele é sensacional. E o Diego é um grande pegador de pênaltis, mas ele brilhou hoje pelas defesas que fez durante o jogo. Apesar que teve aquela saída de bola no primeiro gol, que ele deu um chute pra frente. Mas ali foi virtude até do jogador que jogou mal, mas foi virtude até do Felipe Melo, que se antecipou e deu de cabeça pra frente. Uau!